O que foi isso? Pode ser um monte de coisas e nenhuma delas é legal. Aí, para com isso. Aqui está o seu ingresso para o mundo dos espíritos. Eu já tomei susto demais por uma noite, ok? Eu estou vendo um banho quente na minha bola de cristal. Divirtam-se! Desculpa! É louco! Por favor! Jessica! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, merda! Tem um indivíduo que consideramos como um possível suspeito, mas sua localidade atualmente é desconhecida. Sabe, ainda há um sanatório no monte. Ele poderia estar escondido lá. Jesus! Isso não é bom. Nada bom mesmo. Ai, droga! Tá bom. Vamos dar uma olhada de perto. Tá bom. Vamos, vamos! Ah! 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 Uh! Uh! C'est parti! C'est parti! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Olha isso. Tchau. Tchau. Uau. Tchau. 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 Merda! Meu Deus! Abre, abre! Merda! Ai merda! Ai merda! Ai merda! Ai merda! Ai merda! Ai merda! Ok, ok! Ok! E salame... Inque... O escolhido foi... Você! Não sei pra onde caralho ir... Esse lugar tá ficando cada vez melhor... Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Tchau! O que é isso? 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 Ok, vamos dar uma olhada O que é isso? 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 O que é isso?